Mistura de banana e cerveja para um cabelo fabuloso desde a primeira semana. Se seus cabelos estão fracos ou sem brilho, experimente esta máscara. É muito fácil de preparar e seus resultados são espetaculares. A maioria das mulheres quer ter cabelos fortes e abundantes, já que sempre foram vistos como um dos grandes atrativos femininos. Algumas têm a sorte de mantê-los em perfeito estado sem ter que fazer maiores esforços, enquanto outras se veem na obrigação de buscar tratamentos para fortalecê-los. Ainda que existam muitas maneiras de cuidar dos cabelos, a contínua exposição a toxinas, ao sol e a outros fatores ambientais, pode causar uma notável deterioração nos fios. Felizmente, foram produzidos muitos cosméticos, que proporcionam nutrição e brilho, ao mesmo tempo em que evitam os efeitos negativos, que os cabelos sofrem devido ao ambiente. Entre as opções, há fórmulas 100% naturais que, sem nos expor a efeitos colaterais, dão excelentes resultados desde as primeiras aplicações. Uma delas consiste em combinar as várias propriedades de ingredientes, como banana e cerveja, obtendo um tratamento completo para revitalizar e proteger. A seguir, queremos compartilhar do que se trata essa mistura, quais são seus benefícios e como prepará-la em casa sem complicações. Não deixe de experimentar. Tratamento de banana e cerveja, para conseguir um cabelo saudável. A mistura de banana e cerveja, é uma receita natural, cuja finalidade é devolver o brilho, e a maciez aos cabelos maltratados. Ambos os ingredientes concentram propriedades e nutrientes essenciais que combatem a queda, reduzem o excesso de produção de óleo, e reparam as fibras danificadas. Sua combinação nos dá, como resultado, uma máscara condicionante, ideal para amenizar o ressecamento dos fios, e dar a eles um aspecto renovado. Benefícios da banana A banana é uma fruta doce, que podemos encontrar no mercado em qualquer estação a um preço muito baixo. Seus principais benefícios para o cabelo são atribuídos, as suas vitaminas e antioxidantes que, a médio prazo, atuam contra os efeitos negativos dos radicais livres. Contém grandes quantidades das vitaminas A, B, C, E, E, que revitalizam e estimulam a regeneração dos folículos do couro cabeludo. Também oferecem um aporte importante de cálcio, zinco, ferro e potássio, relacionados à diminuição da queda excessiva e do ressecamento dos fios. Seu uso regular promove a hidratação natural dos cabelos, e não afeta a produção natural dos óleos do couro cabeludo. A cerveja é uma bebida muito popular obtida a partir do malte, cujas proteínas ajudam a reparar os danos dos cabelos maltratados. Ela passa por um processo de fermentação no qual se concentram grandes quantidades de nutrientes essenciais que, sobre os cabelos, fortalecem os folículos pilosos, e freiam o excesso de queda. Seu teor de vitaminas do complexo B e antioxidantes compensa os danos causados pelo uso de químicos, pelo calor e pelos raios do sol. Além disso, seus açúcares naturais devolvem o brilho e a maciez dos fios, sem causar alterações no pH do couro cabeludo. Entre os principais nutrientes que contém, destacam-se Vitamina B, ácido fólico, riboflavina, niacina, tiamina, piridoxina, cálcio, cobre, cromo, ferro. Todos atuam em conjunto, para dar uma aparência renovada, forte e saudável aos cabelos. Como preparar o tratamento de banana e cerveja para os cabelos? Este tratamento natural é recomendado para cabelos finos, opacos e com problemas de perda excessiva. É uma grande alternativa aos condicionadores comerciais, ainda que também possa ser usado como tratamento intensivo. Máscara Ingredientes 1 gema de ovo 1 banana 100 ml 2 colheres de mel 50 gramas Como fazer? Coloque a gema de ovo numa vasilha e bata bem durante 1 a 2 minutos. Amasse a banana até obter um purê e misture-a com o ovo. Em seguida, junte a cerveja, e o mel e misture bem até obter uma pasta homogênea. Se quiser uma textura mais cremosa, você pode bater no liquidificador, ou com uma batedeira manual. Como aplicar? Umedeça o cabelo, separe-o em mechas e aplique a pasta tanto no couro cabeludo quanto nas pontas. Cubra os cabelos com uma tuca de banho, e deixe agir por 2 horas, para que seus compostos sejam absorvidos de maneira eficaz. Enxague com a água morna e repita o uso 2 a 3 vezes por semana. Desde a primeira semana de uso, você notará os cabelos mais brilhantes, hidratados e mácios. No entanto, seus benefícios contra a queda, serão notados a partir de várias semanas de uso. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma